Eu sou da bagaceira Mas toma o que tiver, mas toma Eu tô bebendo tudo, só não bebo acetona Mas toma o que tiver, mas toma o que tiver Eu tô bebendo tudo, só não bebo acetona Mas toma o que tiver, mas toma olha Eu tô bebendo tudo, vai, vai, vai Mas toma o que tiver, mas toma o que tiver Eu tô bebendo tudo, só não bebo acetona Vai, vai, vai Olha só, não pare, não sai Eu sou da bagaceira, sou da panelação Eu chego na balada, eu boto pração Pração já me conhece, vem me perguntar Opa, meu padrão, o que você quer tomar? Se você está liso, por favor, não fique triste Eu sou da bagaceira Sou pra galera que tiver o bastão que tiver, nós toma Tô bebendo tudo, só não bebo o acetona O que tiver, nós toma o que tiver, nós toma Tô bebendo tudo, só não bebo o que tiver Nós toma o que tiver, toma aqui, toma aqui, toma Toma só não beba, você toma o que tiver, nós toma o que tiver Eu tô bebendo tudo, só não bebo o acetona O meu parceiro tem o pai, o do paladão Pegado de forró Vai na pegada, vai na pegada, vai na batida de forró Meu parceiro DJ, rapinha O rei do velho grave, mano O vinho está com a garganta, só o pó Eu digo assim Tá me sentado nessa mesa, só um banco de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia, mas parece paz e assim não sei comigo E hoje tá fazendo, mano, aqui no meu canal ainda tá marcando O dia e meio, foi a primeira vez que a gente se deixou De todos os nossos filhos, o nosso apartamento A nossa lua de mel do nosso casamento Eu não pude acreditar nesse teu juramento E agora estou sozinho, outra vez E como sempre cheio para São Patrinho Vou me tornando um cara solitário e frio Fazer difícil me apaixonar de dor E a culpa é sua Vou desembriagar tudo que iludido Pra acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar minha vida perdida Até você voltar Meu parceiro Matheus e Doutaí Elas e Perturgações, a mão dele A minha presidência Aqui sentado nessa vez Já só o papo de CD é minha companhia E essa casa está tão cheia E sem você, amigo E hoje tá fazendo, mano, aqui no meu canal ainda tá marcando O dia e o mês Foi a primeira vez que a gente se deixou De todos os nossos filhos, o nosso apartamento A nossa lua de mel do nosso casamento E como pude acreditar nesse teu juramento E agora estou só ouvindo outra vez E como sempre cheio para São Patrinho Vou me tornando um cara solitário e frio Fazer difícil me apaixonar de dor E a culpa é sua Vou desembriagar tudo que iludido Pra acreditar no amor já não faz mais Continuar minha vida perdida Até você votar Meu parceiro Messias Os oito farras Oh, pegado de morro Tinha que ser temporal, meu parceiro O Lhasa do Paraná já tá por aí J.G.Zon G.Germânia Olha a pegada, olha a pegada, olha a pegada De forró, olha a pegada Vai conquistar o forrozeiro Tem que ter pegada Tem que ter subindo Só falta arretada Na caixa destacada Estilo de Faredão Vou conquistar o forrozeiro Tem que ter pegada Tem que ter subindo Só falta arretada Na caixa destacada Estilo de Faredão A minha banda forrozeiro Todos já conhecem Onde ela passa a galera O forrozeiro conhece A mania tá inventado Seguindo a história Bota, forró, vacina Só pra conquistar o forrozeiro Tem que ter Guardado Tem que ter subindo Só falta arretada Na caixa destacada Estilo de Faredão Olha a pegada Olha a pegada Só falta arretada Na caixa destacada Estilo de Faredão A minha banda forrozeiro Todo mundo já conhece Onde ela passa a galera O forrozeiro O forrozeiro conhece A mania tá inventado E diz Estilo de Faredão Bota, forró, vacina Samangor Está o forrozeiro Vai Para de Tem que ter subindo Só falta arretada Na caixa destacada Estilo de Faredão O forrozeiro Tem que ter enviando Esse artinho Mais um do composto O forrozeiro É, vamos passar no boião O ilhaço no paredão Fecha atenção nessa letra aí Mais um do composto O forrozeiro Eu digo assim Passando o forró Tudo de tocar Pode tocar que eu deixo E quer ter vida de solteiro Quer ter vida de solteiro É muito fácil Basta ter dinheiro Você filho de fazendeiro Quer ter vida de solteiro É muito fácil Basta ter dinheiro Fala, fala, fala Fazende, junte, piada Meu filho Olha lá, meu carro É meu motel Tô de balada e balada Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Meu carro É meu motel Tô de balada e balada Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo E manda conta pra papai Que ele paga E diga que seu filho hoje não tá valendo nada Manda conta pra papai Que ele paga E diga que seu filho hoje não tá valendo nada E bebo na calçada Com o paredão ligado A noite vai ser curto Eu vou entrar na madrugada Bebo na calçada Com o paredão ligado A noite vai ser curto Eu vou entrar na madrugada E quer ter vida de solteiro Quer ter vida de solteiro É muito fácil Basta ter dinheiro Você pede fazendeiro Quer ter vida de solteiro É muito fácil Basta ter dinheiro E quer ter vida de solteiro Quer ter vida de solteiro É muito fácil Basta ter dinheiro Você pede fazendeiro Quer ter vida de solteiro É muito fácil Basta ter dinheiro É bem fácil Se tiver um mochinho Nessa altura Aí é solteiro Sucesso, Juliana Vai lá meu carro É meu motel Tô de balada e balada Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Meu carro é meu motel Tô de balada e balada Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo E manda a conta pra papai Que ele paga Diga que seu filho Hoje não tá valendo nada E manda a conta pra papai Que ele paga Diga que seu filho Hoje não tá valendo nada E bebo na calçada Com o paredão ligado A noite vai ser curto Eu vou entrar na madrugada Bebo na calçada Com o paredão ligado A noite vai ser curto Eu vou entrar Mas quer ter vida de solteiro, quer ter vida de solteiro É muito fácil, basta ter dinheiro Você é filho de fazendeiro, quer ter vida de solteiro É muito fácil, basta ter dinheiro E quer ter vida de solteiro, quer ter vida de solteiro É muito fácil, basta ter dinheiro Você é filho de fazendeiro, quer ter vida de solteiro É muito fácil, basta ter dinheiro O meu parceiro Lauro Machado O Ebi Raimba cantou sim E testando Olha a pregada do rio Eita forração Olha a talisa Vai no cabaré do chibata Que tu não vai se arrumar Vai no cabaré do chibata Que tu não vai se arrumar Tu não precisa levar dinheiro não Lá tem a maquinteta Mas passa no cartão Tem beijagem é nada Tá dentro de a mulher Tem louro e tem morena de rei Que tu quiser ir lá no cabaré Não falta a mulher não Vai lá que lá no cabaré Não falta a mulher não Tu passa Ainda compra Mas tu tá liso Tá liso Vai no cabaré do chibata Que tu não vai se arrumar Tá liso Tá liso Vai no cabaré do chibata Que tu não vai se arrumar Vai lá Tá liso Tá liso Tá liso, tá liso, vai no cabara do xibata que tu não vai se arrumando Tá liso, tá liso, vai no cabara do xibata que tu não vai se arrumando O laço no paredão, o JGZO Tá cedendo o paredão, vai gravando, hein cachorro Vai lá, tá liso, tá liso, tá liso, vai no cabara do xibata que tu não vai Vai, tá lindo, tá lindo Vai no cavara do xibata que tu dá vai sal Não precisa levar dinheiro não Lá tem a maquineta, você passa no cartão Quer dizer, tem a janela, lá tem muita mulher Tem louro e tem morena, do jeito que tu quiser E lá no cavaré não falta mulher não Do corpo perseguida ainda, passa no cartão Lá no cavaré, tô bem Do corpo perseguida ainda, vai Tá liso, tá, tá liso Olha, se encosta no rim, não tá faltando um velho Tá liso, tá, tá liso No cavaré do xibata que tu não vai se arrumar Tá liso, tá, tá liso Se encosta no rim e o suí não dá CD Olha a pegada do reino aí, meu filho Hoje eu tô só com a metade do gorgó A outra metade tá tapada Olha a pegada aí Tá liso, tá, tá liso E você está Tá liso, tá liso, tá liso, tá liso, tá liso E na sua volta, agora, pensei em te encontrar Mas nada vem de mim E na sua volta, agora, pensei em te guardar Mas foi melhor assim E diz pra mim E diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar É o fim E diz pra mim E diz pra mim Sobre você Pra conversar É o fim Você está E na sua volta, agora, pensei em te guardar Mas nada valei de mim E na sua volta, agora, pensei em te guardar Mas foi melhor assim E aí De onde estou Assumindo O caminho Eu digo assim E diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar É o fim E diz pra mim Sobre você Vai começar É o fim Já passei na hora que você vê Hoje o Viana tá com a garganta daquele jeito Penta a patinha Pegada do morro aqui no sul Caboí Cachorra Tá sucedendo Fale então A pegada do morro aqui no sul A pegada do rio É o parceiro de vencer É o morado em casa Aí É o CD do igual E sabe aquela menina sentada Vem ali com o olhar desconfeiado Tão inocente Eu já fui doente naquele Eu sei que agora ela até está olhando De lado tão sem graça Vendo o presente e o passado Começando o passado Ela já sabe E o que? E isso é meu A pizza é dozeira E se tá curtindo E faz ela feliz E faz ela feliz E aí E cuida bem dela Você não vai encontrar Até o melhor que ela E promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir E cuida bem dela Ela gosta que repara No cabelo dela E foi por um juiz Mas fui capaz de fazer Ela feliz Estava aquela menina sentada Vem ali com o olhar desconfeiado Tão inocente Eu já fui doente naquele Eu sei que agora ela até está olhando De lado tão sem graça Vendo o presente e o passado Começando o domacê Ela já sabe E isso é meu A pizza é Será que se dá Que faça ela feliz E faça ela feliz E cuida bem dela Você não vai encontrar Alguém melhor que ela E promete pra mim O que você jura pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repara No cabelo dela E foi por um bis Mas fui incapaz De fazer ela feliz Chegou a hora que o reino gosta A hora da o inglês do Biana E para essa terra É maluquice Doideiro Esse cara que fica E que se balança Tô de pinato Com o pé para o lado Com a lupa no roxo Pensando que vai avalar Vai ter uma linguatina E que consegue entender Certo já tô com areia Todo cara aí vai E todo mundo E não quer nem saber Vai desse balanço E não quer nem saber Vai desse balanço Que é uma cachorra E para essa terra É maluquice Doideiro Esse cara que fica E que se balança Tô de pinato Com o pé para o lado Com a lupa no roxo Pensando que vai avalar Vai ter uma língua Que ninguém consegue entender Certo já tô com areia Todo cara aí vai E não é assim E ninguém quer nem saber Vai desse balanço Que tá do mundo Esme não vai E quando eu mato assim, bota Brrrr, mas cê dele é zero E o parceiro galé que dá zero, bota aí, ele se encosta Oh, pegado de forró Tô acendendo para e não grava aí Cachorra Com a garganta quase tapada, eu recebo o risco E pode ser gostosa, até bonitinha Mas a caixa do mal mesmo, F boi não pega a linha Pode ser gostosa, até bonitinha Mas a caixa do mal mesmo, F boi não pega a linha Pá, 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 pá Uh, uh, uh O meu parceiro regiçou Que é sonorização do quadrado daqui É fomei da avó, paquiagem emprestada Só fica no forró, só cantar de capada Não fica, gosta no Facebook Com a voz do pão rocante Olha menino, escute o que eu vou te dizer Não é porque é gostosa que eu vou pegar você Olha que pode ser gostosa, até bonitinha Mas a caixa do mal mesmo, F boi não pega a linha Pode ser gostosa, até bonitinha Mas a caixa do mal mesmo, F boi não pega a linha Olha que pode ser gostosa, até bonitinha Mas a caixa do mal mesmo, F boi não pega a linha Pode ser gostosa, até bonitinha Mas a caixa do mal mesmo, F boi não pega a linha Perfume da vó, maquiagem frescada Com o fim do fó, só vou fazer calcada Posta no Facebook, uma foto corrompando Quer ser a atual, mas não serve para a banda Olha menina, escute o que eu vou te dizer Bom é porque é gostosa que eu vou pegar você Olha que pode ser gostosa Bata é bonitinha, mas a casa não é galinha Pode ser gostosa Bata é bonitinha, mas a casa não é galinha Pó, pó Pó, pó Pó, pegada de forró Final divulgação de ajuntes Rrrr, mata a mídia Meu parceiro por fim Pó que tem bebida de um lento Para, não rejece, chute o ensaio Sucesso, Juliana Eu digo assim Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Sucesso, Juliana A posição do meu parceiro, eu tô apaixonado Pé, gado de forró A minha vida é só barra, é só curtição Vida boa é de solteiro, só brilho, navegação Tô indeciso Tô indeciso Tô indeciso Tô indeciso Tô indeciso O que é que eu faço? O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso O que é que eu faço? Vida boa é de solteiro, mas eu tô apaixonado Sucesso Juliana, mais uma, mais uma, mais uma Olha, pega, olha, pega, olha a batida Pega e bora, pega e bora A minha vida é só barra, é só curtição E acabou ele solteiro, só pinta, pega, tá Banhando a balada, bebendo uísque bom Meio da mulherada, me machado de vapor Eu sei que dessa vida, nunca vou se sair Mas chegou alguém pra falar do amor pra mim Pegou meu coração e achou que eu tô com problema Minha história de amor tá acabando, meu desespero Tô indeciso, o que é que eu faço? Vida boa, de solteiro, mas eu tô apaixonado Tô indeciso, o que é que eu faço? Vida boa, de solteiro, mas eu tô apaixonado E tô indeciso, o que é que eu faço? Vida boa, de solteiro Tô indeciso, o que é que eu faço? Vida boa, de solteiro, mas eu tô apaixonado 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 E é melhor sofrer por amor Vida boa, de solteiro, mas eu tô apaixonado Eu já cremei a cara em nome do amor Máximo peso, tentando acertar E não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Vem que eu leve, irmão Eu vou empirar a escada Eu vou pagar pra ver Até onde esse amor vai dar Só tento te lembrar Se acaso, eu vou te amar e peço a mente Se acontecer Amanhã você me deixa Não vá se culpar Já tô preparado Porque nem tudo na vida é você Olha a pegada do reino Equipe de som Por isso é que eu só quero É rapariga Por isso é que eu só quero É rapariga E coração É rapariga Por isso é que meu parceiro Deixa o merda aí Por isso é que eu só quero É rapariga Olha o ponto do espetáculo Gente, a gente virada Coração Coração Agora eu me gostei Me apaixonar Por quem só quer brincar Com meu coração Parei de me iludir Parei de acreditar E nessas falsas Começar Agora eu me gostei Agora eu me gostei E rapariga Pra ser feliz Eu tenho pra já E coração Coração É terra Que ninguém Viu Por isso é que eu só quero É rapariga Por isso é que eu só quero É rapariga Por isso é que eu só quero É rapariga Por isso é que eu só quero É rapariga Vá Garroim Coração 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 Desculpa Cuidado Não para não J3 Desculpa Vá 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 Com ela Eu já sei que meu cérebro Como ela não tem como brincar Agora eu me trouxe e me apaixona Por quem só quer brincar com meu coração Parei de me imudir, parei de acreditar E nessas falsas promessas Agora eu vou curtir e raparigar Pra ser feliz eu tenho pressa E coração é terra que ninguém quer Por isso é que só quero é rapariga Por isso é que só quero é rapariga Embora essa terra é terra que ninguém quer Por isso é que só quero é rapariga Por isso é que só quero é rapariga Uh, uh, uh Oh, pegada de porro Olha a pegada aí Uh, uh, uh No ponto do espelho da galera marcante a presença Toda sexta-feira do buial Pegada de porro Ei mãe Que fala pra vovó aí Que ela é a conservadora mãe E a senhora também é Ei mãe Tô precisando de uns vinte mil reais Eu tô comprando um carro essa semana E vou largar minha generais Faz! Pode o jardim comprou uma generais O menino de ato são do parental com Mastreraí Tá sacerdendo o parental com Mastreraí Até o juninho comprou o Mastreraí Ei mãe, me fala pra vovó Que ela é apresentada mãe E a senhora também é Ei mãe, tô precisando de freio ré E eu tô indo com forró E eu vou comprar meus generais O Raza Pé que comprou meus generais O Matheusinho comprou meus generais A Ana Érica comprou meus generais O Bando do Espeto comprou meus generais Pega! Amanhã eu tô em Alcinto E domingo tamo no Pagode Junto com o Forró Pai de Égua! Só lembrando que sábado lá no Aquário Clube Galegão do Forró e Jundiviano Dia 15, né? Pronto, dia 15 Mulher não paga nada Dia 15 no Aquário Clube Jundiviano e Galegão do Forró Eu digo assim, ó Eu era bem casado e arrumei uma namorada Foi tanta confusão e eu fiquei sem nada As duas se pegaram, tiveram o que fazer Foi tanta mal na cara, vai quebrada no quilo Vai naquele ponto do Espeto, vai calar no Aquário Eu era bem casado e arrumei uma namorada Foi tanta confusão e eu fiquei sem nada As duas se pegaram, tiveram o que fazer Foi tanta mal na cara, vai quebrada no meu que ver E eu perdi a honra, eu perdi a fé O cara que nem eu tava apanhando de mulher Eu perdi a honra, eu perdi a fé O cara que nem eu tava apanhando de... Ia apanhando, ia apanhando, vai na labada Ia lala, paz, vai na labada Foi nada de mulher Ia apanhando, ia apanhando, vai na radigo Eu vou sair de casa e vou morar no cara Ia apanhando, ia apanhando Oh, engalapada, oh, engalapada Ia apanhando, ia apanhando, vai na radigo Eu vou sair de casa e vou morar no cara Márcio e Matheus para no diazinho Vai na pegada, vai na pegada, vai na pegada Eu era bem casado e eu não era um raro Foi tanta confusão que eu fiquei cedido A turra se pegada e eu quero te fazer Foi tanta mão na cara, na quebra que eu não fiz E eu perdi a honra, eu perdi a fé Do cara que nem eu tava apanhando de mulher E eu perdi a honra, eu perdi a fé Do cara que nem eu tava apanhando de mulher E apanhando, apanhando, vai na pegada Olha que o cara que nem eu tava apanhando de mulher E apanhando, apanhando, vai na pegada Eu vou sair de casa e vou morar no carro E apanhava, e apanhava, 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 minha mulher Eu vou sair de casa e vou mandar no caba O meu parceiro é o empresário O outro é o baideiro, é só contar dinheiro Eita, pegado de forró Júnior Sou Saudarização de 40 anos aqui, meu filho E apanhava, e apanhava, minha mulher Olha que o cara de mim eu tava apanhando de mulher E apanhava, e apanhava, minha mulher Eu vou sair de casa e vou mandar no caba E apanhava, e apanhava, 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 apanhava E apanhava, e apanhava, apanhava, eu vou sair de casa e vou mandar no caba O meu parceiro não se dá, sou veterinário, bom cheiro É, aí sim Ô, pecado, bom Sucesso, Júnior, Rilana Vai na peca, vai na peca, vai na batida do Rio, vai na peca, vai na peca Sucesso, Júnior, Rilana Tô no domo de praia, não vai ter que ser atalho O repertório novo, os médios estourados Correio, tá falando, fazer nas o quadrilho O Jornilho Tô, a banda estourou Eu tô no domo de praia, não vai ter que ser atalho Vai na peca, vai na peca, vai na peca, vai na peca, vai na peca O repertório novo, os médios estourados Correio, tá falando, fazer nas o quadrilho O Jornilho Tô, a banda estourou Eu vou mandar na louça, eu vou mandar na louça O CP do Paredão, o que me derrubou Eu vou mandar na louça, eu vou mandar na louça O som do Paredão, o que me derrubou Minha galera, cara, passa, cutino o meu som Meu casa, eu me escuto Minha galera, cara, passa, cutino o meu som Em casa, eu me escuto No domo de praia, não vai ter que ver Vai na peca, vai lá button Vai na peca, vai lá button Puxa, meu filho O nome era Júnior Sou O meu parceiro, o irmão da bateria Quando o dono de paredão Mas tem que ser atalho Mas tem que ser atalho Os pés de estalagem Onde eu tô falando Fazer a zumbadinha Galera gritando A banda estoura Quando o dono de paredão Mas tem que ser atalho Mas tem que ser atalho Os pés de estalagem Onde eu tô falando Fazer a zumbadinha Galera gritando A banda estoura Eu vou mandando alô Eu vou mandando alô Nossa, eu dei um paredão Ninguém me derrubou Eu vou mandando alô Eu vou mandando alô Ninguém me derrubou E a galera lá na praça Curtindo o meu som E a galera lá na praça Curtindo Em casa eu escuto Vai lá na pegada Vai lá na pegada Olha a pegada aí Vai lá na 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 pegada aí Tchau.